Pelo Deus, Mãe, olha lá, é coisa boa, mestra! Meus Deus do céu, falha bendi, Mãe, olha lá, olha lá, chama ela, olha lá. Pelo Deus, Mãe, olha lá, é coisa boa, mestra, olha bendi, Mãe, olha lá, chama ela, olha lá. uau 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 Wow! E aí E aí E aí E aí E aí Olha só aqui ó Parabéns viu mãe Feliz aniversário te amo demais Tá meu amor e a princesa linda É mãe 80 80 mãe Não Ah não meu Deus É 80 meu amor Então tô errando 82 não meu amor Que linda Gente olha aqui minha mãezinha Aniversariante de hoje Que linda Parabéns minha flor Feliz aniversário meu amor Te amo Gente ela tá fazendo 82 anos Olha com cara de 20 E aí Cadê a Maria da Paz Não mas não é que uma viadora solta aqui a foto Cadê a Maria da Paz Quando ela falar assim pode vir Você sabe que ela é enrolada É mesmo amor Deixa ela comer até Gente olha ela comendo um bolo ó Tem gente que cantar parabéns ó Pode comer E aí O meu amor Pode comer mãe E aí E aí Ele sabe não é Ele sai Ele sai É a coisa na minha sogra Já tá comendo Veja Jota perdeu a festa aqui de surpresa Tudo bem? Olha aí